Bom dia, seja bem-vindo hoje aqui na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Vamos aqui conhecer um pouco da cultura do chimarrão aqui na cidade de Torres. Vamos lá com a gente então, olha a temperatura Jota, vai dar meio-dia, olha 36 graus, 36 graus. Vamos lá. 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 Vamos lá.